A súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, ela diz o seguinte, que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. O que significa essa súmula do Superior Tribunal de Justiça? Exemplo, se você teve o seu cartão de crédito clonado, você poderá pedir uma indenização à instituição financeira porque a responsabilidade civil da instituição, ela é objetiva. Esse fortuito interno que ocorre no âmbito das operações bancárias traduz o risco da atividade que os bancos oferecem aos consumidores. Então, por isso, a responsabilidade dos bancos é objetiva, independentemente de se aferir a culpa dos bancos. Eles têm a obrigação de indenizar o consumidor pela reparação dos danos patrimoniais e eventuais danos morais em sua integralidade. Então, fica aí este comentário, a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, sobre a questão da lesão aos consumidores, mesmo que esse fortuito interno tenha sido perpetrado por terceiros. Tá ok?